Fala filatos, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Dentro do Dentro, os Nomes das Coisas, do M.F. Itaques Sales, desenho de Maurício Toledo Pisa, editora Mercúrio, esta obra Agui. A etimologia não é, em absoluto, o conhecimento do verdadeiro significado das palavras, por mais que etimos, em grego, queira dizer exatamente verdadeiro. O significado das palavras é de certa sua única utilidade e, por isso, muda e muda e muda sempre. Assim, o verdadeiro significado, evidentemente, é o atual. Para que, então, serve a etimologia? E, mais que isso, para que serve mais um livro de etimologia? Para pouca coisa além do deleite, do prazer de quem o quiser e puder usufruir. E como isso já é útil, se for atingido? Como eu a vejo, a etimologia é uma série infinita de pequenas histórias, algumas deliciosas de processo de mudança. Este é apenas um livro de histórias, não um ensaio de etimologia nem de semântica. Contam-se nele algumas histórias da vida de algumas tantas palavras e de como foram sendo, pelo caminho, misturadas, batidas, amassadas, torcidas e distorcidas, até poderem, como pão ou vinho, ser servidas aos homens. Este livro terá, talvez, mais sentido em não ser lido, ordenadamente, do começo ao fim. Ele deseja ser um livro de visitação amena, de leituras a esmo, salteadas, palavra por palavra, história por história. Este livro conta algumas histórias verdadeiras e surpreendentes das ligações de algumas palavras com outras. Ligações que se perderam no tempo, como as de veneno e venério. Medicina e modéstia. Farmácia e tóxico. E testículo e três. São histórias que também espelham as razões dos passos humanos. O MF Itaqui Salles nasceu e vive em São Paulo, onde foi aluno dos jesuítas do Colégio São Luís, depois da Pontifícia Universidade Católica Capuco de São Paulo. É conselheiro da Fundação Bienal de São Paulo e advogado na capital do seu estado natal. A etimologia não é em absoluto conhecimento verdadeiro. O significado das palavras são mais que etimos em grego, que ele diz exatamente verdadeiro. O significado das palavras é de certo a sua única utilidade, por isso muda e muda e muda sempre. Assim o verdadeiro significado evidentemente é o atual. Para que então serve a etimologia? E mais que isso, para que serve mais o nível de etimologia? Para pouca coisa além do deleite, do prazer de quem o quiser e puder usufruir. E como isso já em si é útil, se for atingido. Como eu a vejo, a etimologia é uma série infinita de pequenas histórias, algumas deliciosas, de processo de mudança, de circunstâncias, portanto. Isso aqui era sim, circunstâncias fizeram com que ficasse assado. Até que por fim virou isto aqui, e como as circunstâncias são belas, ou são interessantes, ou são extingantes, este é apenas um livro de histórias, e não um ensaio de etimologia nem de semântica, que de resto eu nem teria capacidade de fazer. Contam-se nele algumas histórias da vida de algumas tantas palavras, e de como foram sendo pelo caminho misturadas, batidas, amassadas, torcidas e distorcidas, até poderem, como o pão ou o vinho, ser servidas aos homens. O fermento dessas mudanças é que é especial, é a alma humana. São as emoções dos homens que fazem as onomatopeias que viram palavras. São os sons dos medos, da surpresa, das alegrias, das esperanças humanas. São as pausas e os silêncios de meditação que fazem as sílabas, os hiatos e os ditongos. Este livro terá talvez mais sentido em não ser lido ordenadamente do começo para o fim. Que sua razão seja outra, ele deseja, e só pode mesmo ser um livro de visitação amena, de leituras a rismo, salteadas ad libitum. Palavra por palavra, história por história, para isso os desenhos extraordinariamente belos e sintéticos de Maurício Toledo Pisa. Artista amigo e companheiro vieram compor-lo e enriquecê-lo, não como ilustrações, mas como leves contrapontos harmônicos. São, na sua sofisticada simplicidade, verdadeiros raicais gráficos. Para terminar, eu precisei espanar o meu latim ginasiano do Colégio São Luís dos Jesuítas de São Paulo. Duas excelentes pessoas, bem lá atrás, nos anos 50 do século passado, tiveram a paciência de me dar lições de repetição em latim, francês e português. Minha querida prima e professorinha Maria Antonieta França Pinto e o caro professor Lauro Mistura, sem eles eu sequer passaria de ano, mais de uma vez. Também tive de aprender tardiamente o meu tantinho de grego clássico, apenas o suficiente para poder servir-me utilmente dos dicionários. E fui forçoso a mergulhar em compêndios de explicação e análise de raízes indo-europeias. Enfim, fui buscar esses vernizes todos, mas nos limites insuficientes e amadores que me couberam, e que continuam esforçadas, mas canhestramente, tentando largar. Muitos jovens se interessam, tenho visto, por essas histórias e razões. Na coluna Etimologia, em que colabora há algum tempo no site da Provida, a escola de treinamento e desenvolvimento mental de que sua aluna, em minha maioria das consultas, são de jovens moços e rapazes. Convido os leitores a conferirem em loco, neaprovida.org.br. Vão encontrar aí, de certeza, a coisa muito mais interessante. O fundador dessa escola, o doutor Celso Charuri, é um grande médico e filósofo, faleceu em 1981, com apenas 41 anos de idade, deixando um notável exemplo de vida e de dedicação a uma grandiosa causa, cristã e universal, além de profundos ensinamentos que mudaram positivamente as vidas de milhares de pessoas. A ele, por isso, é dedicado este trabalho. Então, isso aí é um pouquinho do prefácio. Prefácio da primeira edição, tem depois o da segunda aqui. Um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, quem se interessar pelo conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, ainda não se achar dos vídeos e sugestões de termos e assuntos para serem abordados vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajude-os a chegar a uma hora de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também que eles queriam outro programa de conteúdo, outro passo por aqui. Deixando a sua visualização, o seu like, o seu dislike, os seus comentários. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, faça na vista, bibs, e até a próxima.